No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tônicos capilares. Eu vou ensinar pra vocês a forma correta de usar um tônico capilar e também trouxe cinco produtos pra comentar com vocês aqui a composição deles e como eles funcionam na queda de cabelo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao meu canal e eu sempre digo que esse canal ele é feito pra vocês porque vocês me pediram e eu trouxe um vídeo aqui falando sobre alguns tônicos capilares. Já tenho outros vídeos que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha depois. Um é sobre o tônico de alho e o outro é sobre o tônico da princípia também pra crescimento e queda de cabelos. Esses produtos que eu trouxe, eles também podem ser usados como um estímulo no crescimento capilar. Então pra quem tá querendo, pra quem tá achando que o cabelo tá demorando um pouquinho mais pra crescer que o normal e também eles evitam a queda principalmente porque eles têm vitaminas junto e algumas proteínas que eu vou também explicar pra vocês como que funciona. Vou deixar todos aqui na descrição do vídeo pra vocês olharem com calma também depois e tirarem as conclusões de vocês. Então eu selecionei aqui cinco tônicos, alguns vocês me pediram nos comentários pra falar também. Eu vou começar falando do Pantogar Solução Tópica da Biolab. A embalagem vem com 80ml e o valor tá 182,65. Então essa fórmula aqui do Pantogar, eles falam aqui que é uma fórmula patenteada pra reduzir a queda de cabelo, a promessa dele, e também aumentar o crescimento de novos fios. E ainda aumentar a espessura do fio. Basicamente todos prometem isso. Aumentar a espessura, aumentar o crescimento. Lembrando que o crescimento ele é definido de uma forma genética. Então muitas vezes pode sim estar um pouquinho suprimido e ele vai dar uma ajudinha ali, mas ele não vai fazer um crescimento extraordinário e fora do comum. Composição desse Pantogar então é água, álcool. E o que eles colocam aqui é o extrato da cebola nesse produto. Que é uma substância que já foi demonstrada cientificamente que consegue, por causa do enxofre, ele consegue ajudar no crescimento e também no combate à queda de cabelo. Eles colocaram também o extrato de Guaraná pra aumentar essa microcirculação e ajudar na absorção. O Guaraná ele é rico em cafeína e aí eles não colocaram a cafeína pura, mas o extrato de Guaraná porque eles procuraram fazer aqui uns extratos botânicos. Essa foi a proposta, né? De extratos botânicos nesse produto. O próximo tônico que a gente vai falar é o tônico fortificante da Adcos. Ele pode ser usado também pra prevenir a queda de cabelo e pra aumentar o crescimento também. Eu vou colocar a fórmula dele aqui e aí a gente pode ver que tem bastante vitaminas bastante vitaminas do complexo B, zinco, que vão fazer a nutrição do bulbo capilar e aí aumentar, auxiliar no crescimento dos cabelos e também reduzir a oleosidade porque o zinco ali ele vai ajudar na redução da oleosidade do couro cabeludo. Eles também colocaram a biotina aqui que é uma substância, uma vitamina, né? Bem conhecida pra diminuir a queda de cabelo e melhorar no crescimento de novos fiozinhos também. Uma coisa bem interessante que eles colocaram nessa composição foi o extrato de uva e mirtilo, que eles são ricos em pró-cianinas, que tem uma poderosa ação antioxidante. Isso vai fazer também com que ajude na queda de cabelo e estimulam também o crescimento. Outra questão também é que eles colocaram o jaborandi. Esse vocês já devem ter ouvido falar porque ele é bem conhecido, já bem antigo, na utilização pra combater a queda de cabelos também. Além de centela, castanha da Índia, esses dois ingredientes, eles vão melhorar a microcirculação aqui e fazer com que os outros ingredientes eles sejam melhor absorvidos pra ter uma melhoração também. Além da cafeína lipossomada. A questão da cafeína ser lipossomada é uma questão bem interessante porque os lipossomas, eles têm uma estrutura que eles vão ser melhor absorvidos pelo couro cabeludo. Além também de ter ceramidas aqui, que é pra deixar o cabelo mais macio, essa região aqui. Porque muitas vezes a gente aplica um tônico e fica bem ressecado, fica bem oleoso. E aí eles se preocuparam nessa fórmula em colocar essas ceramidas pra melhorar o aspecto do cabelo porque muitas vezes a gente passa a noite e aí não vai lavar o cabelo ainda no outro dia de manhã, vai sair pra trabalhar e aí não fica com o aspecto pesado. Tá aí uma fórmula que é bem interessante e eu gosto bastante desses produtos da Ádicos. Eu acho que são produtos bem interessantes, bem desenvolvidos. O próximo produto é o Pilexil. 120 ml, está custando R$178. Aqui eles colocaram o Panthenol, que é a provitamina B5, e a vitamina E. Esses dois, basicamente, eles vão restaurar a saúde aqui do couro cabeludo, que muitas vezes pode ser alguma inflamaçãozinha também que vai estar causando essa queda de cabelo. Então eles vão deixar ali, eles são ricos em antioxidantes, vão trazer a saúde de volta pro couro cabeludo. E também prevenir danos solares. A vitamina E, ela é bem interessante porque os raios solares, eles acabam também causando danos e aí pode também estar causando a queda de cabelo. Então eles dão um enfoque nesse sentido e colocam o extrato de Serenoa Serrulata. Esse extrato, ele inibe a alfa-redutase, que é a enzima que causa a queda de cabelo. Já tem alguns estudos, então, demonstrando que consegue reduzir essa enzima e, consequentemente, reduzir a queda de cabelo. E o próximo produto é o Neozy, o loção anti-queda de 50 ml, custa R$125,70 do laboratório MD. Eles associaram aqui três substâncias também pra ajudar na queda de cabelo. É um complexo com vitaminas e minerais que todos eles vão nutrir os cabelos, então vão ajudar pra quem tá tendo dificuldade no crescimento. E pra quem tem queda também, são substâncias que foram comprovadas cientificamente inibir a enzima alfa-redutase. Então todos esses tônicos aqui, se vocês vão ver, eles usam diferentes componentes, mas todos com essa mesma ideia de reduzir essa enzima que causa a queda de cabelo, que faz a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. E também eles se preocupam em nutrir e pra melhorar o crescimento de novos fios. E aí aqui eles colocam o Bio-X capilar, que é um complexo vegetal. São flavonoides que conseguem estimular o crescimento, que conseguem estimular o bulbo pra ter o crescimento, aumentar a densidade do fio. E também eles aqui tem como um diferencial o silício, que vai deixar os fios mais grossos e mais resistentes. E por último, eu deixei o Pielos Loção Antiqueda da Mantecorp. 120 ml está custando R$ 74,90. Ele tem uma formulação nanoencapsulada. Pra vocês terem uma ideia, uma formulação nanoencapsulada são formulações desenvolvidas pra pele ter uma melhor absorção. Porque a nossa pele, ela nada mais é do que uma barreira impedindo que substâncias entrem. O nanoencapsulamento foi feito pra que essas substâncias consigam acessar melhor as diferentes camadas da pele, chegar no bulbo lá e ter uma melhor absorção e um melhor efeito. Nada mais é que uma cápsula onde ficam as substâncias ali dentro e depois elas são liberadas lá, onde elas têm que fazer a ação. E essa loção aqui também achei interessante porque ela pode ser aplicada em todo o cabelo, porque ela vai repor a proteína também. Eles colocam muitas proteínas ali que vão repor a estrutura do fio e vai melhorar, assim, quem tem o cabelo mais fraco e mais seco também. Essa loção Pielos Antiqueda aqui, ela é sem minoxidil. Eu sei que essa linha da Mantecorp, ela tem também o Pielos com minoxidil, mas aí essa também é somente com orientação médica, porque o minoxidil, ele é uma substância, é um medicamento, né, e não deve ser utilizado sem a orientação e sem todo o cuidado médico. E aí esse Pielos loção que eu tô mostrando pra vocês é a versão que não tem essa substância minoxidil. Ela tem aqui zinco, que também é um cofator que vai ajudar na oleosidade dos cabelos e é um cofator que é bem importante pro crescimento e pra prevenção da queda. Tem também o extrato de uma planta, que estimula o crescimento dos cabelos. Também aumenta a densidade e diminui a queda. Entre alguns aminoácidos também, como estidina, fenilalanina, isoleucina, são aminoácidos que vão formar a queratina, que vão ajudar no crescimento também. E aí eram esses os tônicos, os cinco tônicos que eu queria trazer pra vocês. Basicamente todos esses tônicos, eles se preocupam em trazer mais que um ativo. Não tem como dizer que um é melhor que o outro. E aí cada laboratório desenvolveu fórmulas específicas. Eu acredito que todos têm uma ótima resposta. Quero mostrar pra vocês a melhor forma de aplicar o tônico capilar pra vocês aproveitarem todos esses componentes que tem nesses produtos. Uma observação bem importante é que o couro cabeludo esteja bem limpo, sem oleosidade, sem sujeira, porque aí a gente tem uma melhor absorção desses componentes. E outra observação também bem importante é aplicar duas vezes ao dia. As substâncias que estão provocando a queda de cabelo, elas são produzidas 24 horas por dia. Por isso é interessante aplicar o tônico capilar duas vezes ao dia pra gente ter uma melhor performance desses produtos. E outra questão também é a constância na aplicação. Aplicar todos os dias pra que a gente tenha sucesso nesses resultados dos tônicos. A forma de aplicação é bem direto no couro cabeludo. Então eu dividi aqui meu cabelo mais ou menos no meio. E aí eu vou aplicar aqui umas três borrifadas aqui no meio. E vou fazer a massagem pra estimular essa região e pra ter uma melhor absorção. Quanto menos pegar nos cabelos, melhor. Melhor pegar no couro cabeludo pra ter esse contato direto. Aí depois eu vou separar mais ou menos a distância de uns dois dedos aqui. E aí na raiz eu vou aplicar de novo o meu tônico. E assim vocês vão fazendo em toda essa região aqui. Aqui mais ou menos uns dois dedos depois. Também vou separar o cabelo. E vou aplicar aqui o meu tônico. Normalmente eles vêm com essas biqueirinhas aqui que facilitam a aplicação. Aí massageio. Depois vocês fazem com mais calma. E aí separei aqui mais dois dedos, mais ou menos. Aqui. E Aqui eu não tô enxergando tão bem, mas aí quando vocês forem fazer na frente do espelho, vocês vão ter certeza que vocês vão tá aplicando bem nessa região. Aí aqui também. Então eu já fiz no meio, mais ou menos uns dois dedos aqui de distância. E assim eu vou fazendo. Eu comprei hoje o shampoo, o Udercos Energizante da Vichy. Pelo que eu pesquisei, ele tem uma substância patenteada que é muito boa também pra queda e pro crescimento dos cabelos. Aí assim que chegar eu vou trazer, vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu comprei. E aí depois também vou trazer a resenha deles. Aí depois que vocês aplicaram nessa região aqui de cima, assim na distância de dois dedos, faz uma massagem final, assim, de uns dois minutinhos pra estimular a oxigenação aqui dessa região e melhorar a absorção desses componentes. Esse foi o vídeo de hoje com cinco alternativas que eu trouxe pra vocês de tônicos capilares. Todos eles foram selecionados por causa da fórmula, que são fórmulas excelentes. Não tem como falar qual é o melhor ou não, porque todos são ótimos mesmo. Alguns também com essa tecnologia nono-encapsulada, que tem uma melhor absorção ainda dos nutrientes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito. E pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, aguardem a resenha do Dercos Energizante da Vichy, que eu vou trazer aqui pra vocês. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!